Estamos de volta, fãs de esportes, e agora a gente está de volta e vai destrinchar, fazer tudo aquilo que a gente gosta de fazer aqui, discutir, analisar como foi essa grande final entre Manchester City e Inter de Milão, título aí do City, título tão desejado, triplete e tudo mais para a Guardiola e companhia. E olha, a festa deve estar um negócio de outro planeta por lá. Vamos para a Inglaterra? Vamos lá com o João Castelo Branco, que está acompanhando um pouquinho dessa festa. O triplete veio, agora está tudo igual em Manchester, do lado vermelho, do lado azul, em relação à questão da história, e cada vez mais esse Guardiola vai conquistando o título. João, seja bem-vindo, boa noite para você. Obrigado, Luciano. Olá, companheiros aí do estúdio. Realmente é uma festa incrível aqui em Manchester. Esse local onde eu estou, na verdade, agora deu uma esvaziada, mas vocês falavam em notas para o jogo e tal. Para a emoção que eu vi aqui, eu tenho que dar pelo menos uma nota 8 para cima, porque foi realmente impressionante acompanhar, ao lado de 5 mil torcedores aqui nesse galpão em Manchester, a reação, as emoções da torcida, né? Uma torcida, Luciano, que há 25 anos caiu para a terceira divisão do futebol inglês, né? E é um período, assim, incrível para o torcedor que acompanhou essa viagem toda. Há 25 anos, o Manchester United estava prestes de conquistar o famoso Treble de 1999. O City era um time desacreditado, um estádio antigo. E olha o que virou, né? Dominando o futebol inglês agora, com o Pepe Guardiola já tinha vencido 5 das últimas 6 Premier Leagues. E agora a tão desejada Champions League, que eles precisavam para levar o clube ao próximo nível, realmente ficar ali entre os grandes do futebol mundial, aconteceu hoje aqui em Manchester. Temos algumas das imagens, até, da torcida comemorando aqui nesse galpão o gol e também o momento do título, para a gente ter uma noção de como é que estava por aqui. Isso aqui foi um local organizado pelo próprio clube. O Manchester City vendeu 5 mil ingressos por mais ou menos 30 reais para os torcedores virem aqui. E, aparentemente, o dinheiro vai para a caridade do Manchester City. Então, eles fizeram uma coisa, assim, realmente uma coisa não muito cara para o padrão inglês, 5 libras, para quem não pôde ir para Istambul acompanhar junto aqui bem no centro da cidade. E é muito simbólico também esse local, porque é um antigo galpão, uma cidade muito industrial que sofreu muito com o declínio da indústria aqui na Inglaterra, mas com coisas como o Manchester City, com várias iniciativas aqui no norte da Inglaterra, a cidade vem revitalizando e esse clube vem crescendo. É uma marca mundial e agora partes da cidade, como esse local aqui, são usadas para eventos, estão crescendo, tem bares, tem dinheiro vindo para a cidade e a torcida realmente vai fazer uma festa longa por toda essa noite. Aqui, pelo jeito, vai virar uma rave desse galpão, mas é um momento especial aqui para a Manchester, esse título da Premier League, Luciano. Pois é, que momento especial, né? O João Castanho Branco teve a oportunidade de ver essas imagens, são imagens aí captadas pelo próprio João, aí no momento em que a torcida misturava ali, lógico, em alguns momentos da partida, minutos de tensão ali também, mas é claro, depois da explosão, a alegria por comemorar esse título que era tão desejado há tanto tempo já pelos torcedores do Manchester City e mais do que ninguém, né? Pelos jogadores e tudo mais que viram nessa apreensão aí de conquistar o triplete para a cidade de Manchester, mais um para a cidade de Manchester. Agora o lado vermelho e o lado azul tem esse fato histórico aí de igualdade em relação aos tripletes. Léo, festa, título de Champions, o que representa? A gente tem tanta coisa para falar desse título, porque o Guardiola tira um peso das costas aí, não tem mais o que responder. O João não vai ter mais como perguntar lá para ele. O João não vai ter mais como perguntar lá para ele.